Lollapalooza, Porto Alegre, 2024, pode me chamar de Taylor Swift, eu vou guiar as luzes, mas Fernandes, vem aqui, solta a base, vem com nós aqui na frente pra gente não lembrar isso, né? Quando eu me termarei, eu tava aberto assim, morrendo de morotove, trampa de choque atrás de mim, quando eu te abisei, mané, levantando uma raça, jogando pedra no banco, O grito de cantos para a vida assar Você é na estrada, duvidando dos caminhos dessa madrugada Eu me perdi de longe, a passagem tava cara Dos rastros já na palha, soltado em sua cara Eu me importava, caminhando os caminhos Minha vida me levantava, jogando dentro da filha Quebra e basta, sente o peso e basta Sente o peso e massa E se eu te contasse o meu caminho Olhando a necessidade, eu fujo das atrocidades O mundo é ruim, eu sei que o mundo é ruim E se eu reparasse o jeito disso Que andam sozinho, percebo logo, mas esqueça Maridado de cabeça ou corre de filho Bota, bota, bota o cabelinho de lado O Betão já me pisa, tiro perto É seta-feira, eu tô bolado de gelé O Betão já me rebateado, ouvindo toda a maia verde No caminho eu, no caminho eu travava E evitava o tempo, porque o tempo me matava Eu tava indo, eu levo, mas o tempo era na quarta O tempo não para, a vida me dava Mas eu rio, eu rio, eu rio, eu relatava Contrindo na CPT, emita, metade, chava Buscava nosso público, moesia marada Ação imediata, poética, alegria, facção, preparada O tempo não me levarei Cantava o tempo, assim Correndo de molotov, tropa de jovem, atrás de mim Portanto, eu te abrigo, manifestando sua graça Jornando pedra no banco, grito de prantos para viraçar Jornando pedra no banco, grito de prantos para viraçar Jornando pedra no banco, grito de prantos para viraçar Jornando pedra no banco, grito de prantos para viraçar